Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Charmoso Miniatura. Em agradecimento ao cliente que adquiriu mais uma linda e bela miniatura do Corpo de Bombeiros. Já havia adquirido com a gente a miniatura da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a ambulância dos bombeiros modelo VAM. E aqui agora está adquirindo a miniatura do Corpo de Bombeiros no modelo todo de controle remoto. Um rapaz adquirindo no mínimo quatro miniaturas com a gente e ainda tem gente que pergunta se pode confiar. E aqui galera, essa daqui é a miniatura do Corpo de Bombeiros no modelo touro, que possui farol que fica ligado contínuo, giroflex que possui 11 efeitos de iluminação diferente, estrobo dianteiro, estrobo traseiro, placa personalizada, tanto na frente quanto atrás. Coloquei aqui ó, esse modelo dessa miniatura foi baseada numa van que eu fiz para o mesmo rapaz, com os detalhes aqui na lateral de resgate, na parte do meio de bombeiro, telefone, na janela aqui na lateral com a logo dos paramétricos. Possui a miniatura lá de Pernambuco, possui essas faixas aqui nas laterais. Na parte traseira eu coloquei alguns ícones, como a lista amarela que tem bastante na miniatura, a logo dos bombeiros lá do estado, telefone 193, e aqui é Pacto pela Vida, eu não sei exatamente o que significa, mas também possui nas viaturas de polícias de lá. Na parte de baixo aqui ó, os botões azul servem para ligar e desligar, e o branco para mudar o efeito, no caso aqui um azul liga e desliga as luzes, e o outro azul liga e desliga a sirene. Para alterar aqui o efeito do giroflex, basta eu simplesmente pressionar aqui o botão e segurar, o giroflex vai apagar, quando eu salto já muda no efeito diferente. Ao todo aqui possui 11 efeitos, e também possui a sirene, sirene com 4 sons. Além desses efeitos luminosos, a miniatura aqui já vai com pilha inclusa, tanto no carrinho quanto no controle remoto, as pilhas no carrinho de viatura servem para iluminação e para sirene, o movimento é por bateria recarregável que a gente já manda em uma fonte inclusa. Adquirindo uma miniatura nossa, você ganha de brinde exclusivo um copo personalizado, a sua miniatura, no caso a miniatura do copo de bombeiro. Vou fazer só uma pequena demonstração aqui também na mesa aqui ó, da miniatura aqui de controle. O espaço é pequeno viu galera, aí você leva em consideração. Eu brinquei um pouquinho na rua lá, mas o carro passa demais, fica muito ruim para gravar o vídeo. O rapaz também nos informou que essa miniatura vai para o filho dele, que o filho dele gosta de brincar, de ficar empurrando. Ele não liga aqui para o controle remoto. Se caso quiser empurrar, a miniatura gira livremente, não tem nenhum tipo de bloqueio por ser de controle remoto. Aí você pode optar por brincar de ir empurrando, fazendo resgate, andando, girando, ou brincadeira de controle remoto. Outra dica especial aqui da Ana Charmosa é o seguinte, que eu nem sabia disso, mas ela falou que ela brincava quando era criança. A miniatura de controle remoto, o que você faz? Você vem assim, com o dedão, aperta aqui no interior da mina, a rodinha vai girar. Eu giro a rodinha, aí fica assim, fica aqui fazendo tipo voltinha, zerinha aqui na mesa, no chão. Aí fica a gosto do cliente aí, a gosto da pessoa, do presenteado, da criança que pode criar essa miniatura. Para finalizar esse vídeo, mais um obrigado ao nosso cliente que já adquiriu várias miniaturas com a gente. Muito obrigado pela preferência e pela confiança. Se você gostou aqui dessa miniatura, deixe o seu joinha para ajudar na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal se você curte miniaturas. Segue a gente lá no Instagram. E curte a nossa página no Facebook. O contato aqui para fazer o seu pedido dessa linda e bela miniatura apareceu no link do vídeo e também está na descrição aqui embaixo. charmosa.miniaturas.gmail.com Não trabalhamos com o WhatsApp por questão de segurança. Estou cansado de ver gente tomando golpe no aplicativo de WhatsApp. Então, sem chance. Então, somente nas nossas páginas oficiais. Muito obrigado a todos e até mais. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.